Oh meu, oh meu DJ Oh, oh meu DJ Lança pras meninas Olha como ela dança Que maravilha Olha como ela dança Que maravilha Então toca, toca, toca Adoro, adoro essa vida Toca, toca, toca Adoro essa vida Toca, toca, toca Vai, 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 joga a bunda pra baixo Joga a bunda pra cima Vai, joga a bunda pra baixo Joga a bunda pra cima Joga a bunda pra baixo Joga a bunda pra cima Olha como ela dança DJ Que maravilha Vai, joga a bunda pra baixo Joga a bunda pra cima Essa é nova do Dadinho e vai somente pras meninas Essa é nova do Dadinho e vai somente pras meninas Joga a bunda pra baixo Pra baixo Joga a bunda pra cima Bunda pra cima, bunda pra cima Então toca, toca, toca Adoro, adoro essa vida Tama, toma, toma a bunda pra baixo Tama, toma a bunda, toma a bunda pra cima Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ô meu, ô meu DJ Ô meu DJ, lança pras meninas Olha como ela dança, que maravilha Olha como ela dança, que maravilha Então toca, toca, toca Adoro, adoro essa vida Adoro essa vida Vai, 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 joga a bunda pra cima Olha como ela dança, DJ, que maravilha Vai, joga a bunda pra cima Essa é nova do Dadinho e vai somente pras meninas Essa é nova do Dadinho e vai somente pras meninas Joga a bunda pra baixo Joga a bunda pra cima Adoro essa vida Joga a bunda pra baixo Joga a bunda pra cima Vai, 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 vai Adoro essa vida Adoro essa vida E aí Obrigado.